Essa casa, essa casa há uns 50 anos, tudo era uma alegria de residência de família. Era. Não era não, que é escritório, escritório, loja, depósito, acabou. Aqui só moram, essa família aqui, essa aqui, quer ver outra? Aquela maior que mora na esquina. Aqui só moram quatro famílias. E eu sozinho, sou solteiro, moro sozinho. Quem são as pessoas que moram aqui? Oi? Quem são as pessoas que moram aqui? A gente direita, né? É calça compresa, é bermuda, é tudo na promoção aqui na alfândega 271. É 1,99, é 1,99, eu pisca-pisca aqui na promoção. Eu vou me treinando e escolhendo, hein? É, chama, 1,99, escolhe, só paga, 1,99. É, foi, não, de mesa, 1,99. É, muda, espatinho, 1,99, 1,99. É, foi, não, de mesa, só paga, 1,99. Mas vamos falar sobre uma rua que eu denomino sempre como rua da alfândega, mas que hoje chama-se Sá. No começo do século, quando o Brasil recebeu imigrantes de todas as partes do mundo, seja do Líbano, da Síria, da Europa, Polônia, Rússia, que vieram para cá naturalmente tentar uma nova vida. chamava-se aqui o Eudorado. Linda, 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 linda. O elemento árabe, onde que ele iria sem dinheiro praticamente? que quase todos não tinham situação para trabalhar e sustentar suas famílias. Não sabiam falar a língua do país, que era o português, que é muito diferente do árabe. Então, quando ele chegava na Praça Mauá, dizia, onde é que se pode ir para poder começar a vida? Ele disse, ah, vai na roda alfândega, que já tem um número considerável de árabes, que já colocam e falam sua língua e vocês vão desenvolvendo. Você está com outra pessoa que emigrou de um outro lugar completamente diferente do teu, mas está na mesma situação que você. Por isso, essa irmandade, essa facilidade de entrosamento. Sim, é verdade. Você já imaginou alguém chegando aqui no Casfaru, sem saber falar o português? e precisar cacarejar e fazer um gesto como se estivesse pedindo um ovo para comer? Quando se juntavam dois nessa situação, era uma força mais dura de ser quebrada. Escuta uma cidade onde eu nasci, uma cidade, assim, nas alturas. E fui, fui padeiro ajudar minha irmã em Batruna. E depois, a minha mãe mandou vir buscar para cá. Eu sou descendente de armênios. Eles vieram emigrados para aqui, para o Brasil, mais ou menos em 1925. Eles saíram do massacre dos turcos, dos armênios, lá na Armênia. Eles vieram para cá, né? E se alojaram aqui, na rua Buenos Aires. Eles vendiam na rua a prestação e ela começou a vender a prestação. Depois vim eu, fui morar lá. A minha mãe dormia na cama alta, assim, e eu me botava colchão no chão para dormir em paz da cama dela. A vida começou assim. Mas nós éramos gringos da prestação. Ah, está chegando o gringo da prestação. Vou te mostrar porque eu comprei uma calça para o meu filho. E eu vi uma camisa muito boa que vai servir para o teu filho também. Subia com a bolsa cheia, a bolsa cheia e bolso vazio. Descia com a bolsa vazia e o bolso cheio. Uma senhora morreu, morreu o marido dela e deixou filhos. Ela começou a vender fósforo no varejo, uma a uma. E aí, depois, mais tarde, ela começou a colocar os filhos para vender o fósforo. Aos poucos, ela começou a comprar a quantidade maior. Depois, ela ficou representante da fábrica e vendia fósforos de Kombi, de automóveis. Distribuía para o estado do Rio de Janeiro todo. Por natureza de Oriental, por natureza de Libanés, do Sírio, que a gente não somos só. Não somos um povo nem racista, nem somos um povo unidos. A gente não. A gente não somos um povo que se mistura com as outras raças. Como a gente se mistura com as outras raças, a gente deixa de ter uma união entre a gente. Um comércio que ainda dentro de tudo que se vê aí, pela cidade, ainda consegue manter unido essas colônias árabes, judias, asiáticas e num ambiente, digamos, de união. Oito, meia, nove, dez, sete, onze, um, meia, abriu, quatro, sete, oito, nove, dez, dois, três, dois, três, três, dois, três, dois, três, três, dois, três. adjacência da rua da alfândega. Boa tarde pra você, nessa hora do almoço, você circulando aqui no Maracel. A Uadia, não tenho certeza, mas me parece que ela nasceu aqui nesta rua. Isso é uma média aqui da charutaria, 180, Jorge da padaria, a padaria. Tem um restaurante, tudo no 231. Eu tô aqui, esse já morreu, tem a... Esse já morreu, tem minha irmã, Alguim ainda é viva, Ivete. Aqui, o Carlin jogou comigo. Esse trabalha na loja do Dibo Tabas, esse rapaz. Tá lá até hoje, Walter. A irmã da Lisete tem loja, a Lili, que é irmã da Lourdes, também tem loja. A dona Regina ainda tá viva, mora na rua do seu espaço, ainda até hoje. Essa gente boa tá com 90 e pouco de ano. Nós tínhamos aqui uma senhora que a gente respeitava muito, a dona Elisa. Ela era parteira. Então, naquele tempo, ela cansou de fazer partos aqui nessa área. São dois irmãos, Max e Moís. Eles têm hoje, até hoje, o comércio deles aqui na Presidente Vargas. Moravam na rua Buenos Aires. São filhos de judeus. E o mais novo, que é o Max, estudou, estudou comigo no colégio Tiradentes. A convivência aqui, a integração era tão grande, que era muito difícil uma pessoa sair do bairro. Então, é a primeira vez que eu saí do bairro. Eu tinha 34 anos. Não, 32, se não me engano. Acho que foi 32. Que eu peguei o ônibus e fui parar em Madureira. Aí, então, eu sentia que era uma cidade que eu não conhecia. Depois, eu caí em mim e entendi que eu tava no Rio de Janeiro. Devido a, vamos dizer assim, a grande consolidação da população, uma integração total da população com o lugar, fez com que o bairro não se transformasse. Era uma família só. Todo mundo. Ali em cima era residência e embaixo era loja, né? E convivia bem, assim. Todo mundo se convivia bem. Era sírio, era judeu. Eles dava bem com os judeus. A gente é sírio, eles dava bem com os judeus. Vivíamos a vida deles, como eles viviam a nossa e tal. Nos dávamos muito bem. Sempre nós tivemos um relacionamento. Eu morava aqui na rua Senhor de Espaço, 182 sobrado. E a minha mãe morava na rua Senhor de Espaço, 106 sobrado. E o meu bisavô, por parte de mãe, morava na rua Regente Feijão, 70 sobrado. Muito namoro, muito casamento saiu daqui. Então, ela vinha pra... na casa do pai dela. Um dia ela foi por lá, não sei pra onde foi, e passou no 86. Aqui é 90 ou 86 aqui, né? É. Passou ali perto, ali. 86 na esquina. Ela olhou assim, me viu. Bom dia, patrão. Bom dia, patrão. Olhou pra mim e eu dei um sorriso. Ela parou um pouquinho e foi andando, olhando pra trás. E eu fui atrás. Ela foi devagar, devagar. Quando chegou na casa do pai dela, depois da igreja, entrou lá. E o outro era atrás. Disse, as suas ordens, senhor Pedrano. Sou a Lia, me chamava. Disse, eu vim aí, ver uma boneca passar na minha porta. Entrou aqui, eu entrei. Essa boneca é minha. Nós esperávamos, às vezes, o comércio fechar. À noite, a gente jogava pelada. No escuro, aqui, com a iluminação precária. Jogávamos pelada na rua da alfândega. Nossa infância toda foi aqui, no Campo Santana. Jogávamos bola na rua. Já naquela época, existia o Senhor do Espaço. Mas o Senhor do Espaço foi fundado em 41. O futebol foi a marca registrada aqui do Saara, do Senhor do Espaço Futebol Clube. Era um... uma garotada, tudo criado aqui, né? Tinha ninguém de fora. Era tudo criado aqui. Era filho de imigrante, eram brasileiros, eram portugueses, eram árabes, eram judeus. Nós tivemos casos de, digamos, uns dois atletas que casaram num sábado e não foram pra Lua de Mel pra não perder o jogo de domingo, que era jogo importante e era, assim, uma coisa, nesse nível, aquele ambiente de querer jogar pelo Sol do Espaço. O mais engraçado é que a gente não tinha campo de futebol, não. Nós trabalhávamos no meio da rua aqui. E a gente jogava no campo do adversário, né? Eram os subúrbios todos do Rio de Janeiro, Cordovil, Piedade, Meier, Cascadura, Realengo, Penha, todos esses lugares, Parada de Lucas. Em cada bairro desse, pelo menos uma meia dúzia de campo de futebol tinha. Nós fomos jogar na estrada velha da Pavu, não, Quitungo, lá em Quitungo, lá em Parada de Lucas. Lá é um buraco, lá é um buraco. Aí fomos jogar, ali ninguém saía, tinha que brigar mesmo, né? Aí temos que jogar, aí tinha uns que já estavam jogando tão bem, que tinha uns moradores de lá, que eram pistoleiros mesmo, da Braba. Os garotos estavam jogando direitinho, não vão bater nem, não. Eles vão ganhar o jogo, vão embora direitinho. Os caras, os próprios moradores de lá, nos protegeram. E outra história marcante foi o Garrincha. O Garrincha era amador lá em Pau Grande. Era na fábrica de tecido Nova América, tinha uma fábrica lá na Raiz da Serra. E o Garrincha jogava. Nós jogamos com ele. Esse jogo foi um a um. Aliás, foi um gol dele. O Garrincha jogava na cidade dele, na Raiz da Serra. Eu me lembro que nós fomos pra lá. Um calor tremendo. O clube dele chamava-se Pau Grande. E o Dilmundo, o técnico, quando começou o segundo tempo, ele fez uma mudança na nossa defesa. Mudou o marcador pra fazer uma marcação mais severa, um pouco mais dura em cima do Garrincha. Porque ele tava vendo que a nossa vaca ia pro brejo. O que o microfone... Obrigado.